Após reforma no ensino médio, alunos têm aulas de O Que Rola Por Aí, IRPG e Brigadeiro Caseiro. Cara, assim, vamos lá, vamos lá, né, cara? Algumas dessas aulas podem ser muito mais interessantes do que aulas convencionais que a gente vinha na escola, né, cara? Porque pra que ter quatro períodos de português toda semana, cara? Quatro períodos de matemática toda semana? Tem aula que não precisa ter quatro, né? Vamos lá. Brigadeiro Caseiro, cara. Olha, assim, eu não sou contra. E vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu vou defender isso aqui, tá? Deixa eu ver quem foi que mandou aqui a notícia pra nós. Foi o Victor, mandou o cincão e mandou essa parada aqui. Cara, eu lembro na escola, na escola tinha a opção de fazer educação física. A educação física era no contraturno, né? Então, eu estudava de manhã, a educação física era tarde. Então tinha que vir à tarde lá jogar bola igual aos animais e tal. E eu lembro que tinha a opção. Tu podia ou fazer... Teve um ano que teve isso. Teve um ano que... Não sei se era a sétima, oitava série, não sei. Primeiro ano, não sei qual que era. Mas, tipo, eu podia fazer educação física ou fazer como é que era... Era bagulho de ensinos domésticos. Como é que era o nome, cara? Cara, tinha uma aula que era... Era alguma coisa doméstica. O nome da aula era esse. Era, tipo assim, ensinos domésticos. Alguém de vocês vai saber o que que é. Alguém de vocês vai saber o que que era. E eu fazia... E eu fazia... Em vez de fazer a parada de economia... Não, não era economia doméstica. Mas era economia doméstica, bola. Você tá louco? Não. Não era economia doméstica. Vocês estão loucos? Era ensinos domésticos. Era uma coisa assim. Que tu ia lá, literalmente, pra aprender a fazer bolo. Você aprendia a fazer bolo. Você aprendia a fazer brigadeiro. Só que tinha que levar as coisas, né? A escola só dava lugar, né? Tinha que levar as coisas, né? E era eu e todas as meninas. Era eu e todas as meninas. Só tinha eu de menino. Eu de menino e todas as meninas da sala. E as meninas, em vez de jogar bola... Em vez de jogar bola, tinha uma ou duas meninas que jogavam bolas. Que depois até namoraram. Mas eu ficava com as meninas. Fazendo brigadeiro, fazendo bolo. Fazendo lá um bolo de chocolate. Um bolo de não sei o que. Fazia com as meninas. Então, tipo assim, vamos lá. Vamos ver aqui. Brigadeiro caseiro, não vejo que seja ruim. Porque, assim... E a minha mãe já me ensinou, né? Minha mãe ensinou eu a fazer arroz, fazer feijão, fazer massa, fritar um bife, fazer um molhozinho. Minha mãe me ensinou isso. Entendeu? Eu não precisei da escola, graças a Deus, pra fazer esse tipo de coisa. Né? Mas eu vejo que, se nesse brigadeiro caseiro, tá ali ensinando o cara a fritar um bife, a fazer uma massa... Técnicas domésticas. Eu acho que era isso aí, ó, Davi. Eu acho que era técnicas domésticas. Entendeu? Eu acho que se... Eu acho que todos nós deveríamos aprender a fazer um arroz, fazer um feijão, fazer uma carne com molho, fazer uma massa. Entendeu? Eu acho que isso seria legal. Então, vamos lá. Vamos proteger. Vamos tentar aqui. Vamos tentar fazer o que é o advogado do diabo. Então, tem aula de brigadeiro. Novamente, eu tô fazendo um trabalho jornalístico aqui, onde eu não tô nem aí pro que foi escrito na matéria. Eu só vou ler o título e vou... Todo o meu preconceito vai ser colocado aqui. Aula de RPG. Aula de RPG. Aula de RPG eu acho que é até interessante. Sabe qual é que era? Eu vejo que... É esse negócio, né? Hoje a galera quer jogar o GTA RP, né? O tal do GTA RP. E eu não vejo que isso seja de todo ruim, cara. Eu acho que é uma idiotice pra dedé. Ou a galera, tipo assim, eu não quero arrumar um emprego no McDonald's. Mas eu fico seis horas por dia no meu servidor de RP fritando hambúrguer no McDonald's. Eu não vejo muita lógica nisso. Mas eu vejo que a aula de RPG talvez seria interessante, cara. Porque o RPG nada mais é que role-playing game. Um jogo de interpretação de papéis. As pessoas ali conversar, fingir que é uma outra pessoa, fingir que é outra coisa. E isso daqui a pouco pode estimular as crianças e os jovens hoje a sair de uma dificuldade que elas têm muito grande hoje. Que é a questão de poder conversar com outras pessoas. Conversar com outras pessoas. Muitos de vocês aí são jovens. Muitos de vocês têm medo de conversar ou não têm a malebolência ali de conversar com outras pessoas sobre assuntos aleatórios, né? E, portanto, acabam não conseguindo macetar umas menininhas aí no final de semana, né? Mas o que acontece? Aí nós temos a aula de o que rola por aí. Aí já é babaquice mesmo. Aí já é meu preconceito. Aí já é babaquice mesmo, né? Aí já é babaquice. Aí já é besteira, né? O que rola por aí? Será que eles vão discutir a guerra da Ucrânia? Ou será que eles vão discutir a diversidade do paradão do Big Brother? Aí a gente pode ver que provavelmente eles vão discutir, assim, será que o Big Brother desse ano foi diversificado o suficiente? Então eu acho que é mais ou menos isso que eles devem fazer, né, cara? Mas eu particularmente sou a favor de uma reestruturação completa no ensino médio, né? Eu sou a favor de uma reestruturação completa no ensino médio, de ter aulas mais técnicas e as crianças que gostam mais de exatas ser direcionadas para exatas e as pessoas que gostam mais de humanas ser mais direcionadas para humanas e nós utilizarmos essa parada do ensino fundamental e ensino médio como uma preparação para uma escola técnica ou para uma preparação para a vida de uma forma melhor. Porque, cara, porra, eu saí da escola igual um idiota, irmão. Saí da escola, não sabia que era um boleto. Eu falei para vocês, eu juro para vocês isso. Eu não aprendi a fazer cálculo de porcentagem na escola. Eu fui expulso no segundo ano do segundo grau, né? Não sei como é que está hoje. Hoje deve ter aulinha... Hoje deve ser diferente, né? Hoje é diferente como é que calcula os anos. Mas eu fui expulso da escola no segundo ano do segundo grau, né? Depois eu fiz um supletivo do segundo grau, né? Do segundo e do terceiro ano e tal. Também não aprendi porra nenhuma. Mas, tipo assim, eu passei pelo segundo grau sem saber fazer cálculo de porcentagem. Eu passei pela escola sem ter visto sobre a guerra, tá ligado? Porra, aí eu falei, cara, irmão, eu venho para cá para fazer o quê? Para comer merenda, né? Venho para cá para comer merenda e venho para cá para fazer o quê? Porque eu acho que nós precisamos, sim, de uma reestruturação completa do ensino médio, do ensino fundamental, entendeu? Só que o grande problema é que a gente tem hoje um governo socialista, né, cara? O governo socialista não vai ensinar coisas relevantes para essa organizada mais nova. Se passasse uma reforma hoje, né? Hoje passasse uma reforma, com certeza eles só iam ensinar, cara, como botar uma camisinha com a boca, sei lá, esse tipo de coisa. Entendeu? Na escola não iam apresentar coisas que as crianças fossem levar para a vida depois, né, cara? Por exemplo, preencher um cheque, né, cara? Hoje ninguém mais preenche cheque, né? Mas eu queria ter aprendido isso no meu tempo, tá ligado? Eu tive que olhar um tutorial na internet, depois como é que preencher um cheque para fazer o meu primeiro cheque na minha vida. Entendeu? Aqui você coloca o valor, escrito, sem espaço, sem não sei o quê. Aqui você coloca não sei o quê. Entendeu? Então, tipo, porra, sabe? O cara vai para a escola para comer merenda, né, meu? Então, tipo, eu particularmente não consigo... Aquelas aulas ali, duas delas eu vejo que até tem vantagem. Mas o que que rola por aí, me parece que depende muito do professor, né, cara? Depende muito do professor. Eu acho que temos professores muito bons dentro do Brasil, assim como nós temos professores muito ruins, né? Eu tive dificuldade em diversas matérias na minha vida, como português. Português é a matéria que eu mais tive dificuldade na minha vida inteira, né? E teve um mês, teve um ano que eu tive uma professora de português que ensinava português de uma outra maneira. Que não era só decorar como é que terminava os verbos ou não sei o que é lá. Conjugar, não sei o que, papapã. Ensinava português de uma maneira diferente. Eu lembro que foi o primeiro ano que eu aprendi português. Eu falei, caraca, irmão. Uou, aprendi, cara. Graças a essa professora. Essa professora é uma bela de um trabalho, né, cara? O foda é que a professora começou a dar para um aluno e foi demitida da escola. Merda, velho. Merda, por que, Jesus? Por que? Eu não estou brincando, cara. A professora começou a sair com um aluno e foi demitida, cara. Eu falei, por que? É que nem o Kiko, né? Lembra do... Lembra do Chaves, né? Lembra do Chaves? Não, era gato. Era gato, professora. Era gato. Era bem novinha, era bem novinha, professora. Lembra da história do Kiko? O Kiko chega... O Kiko chega lá e a professora diz assim... Ah, professor Girafales, uma maçã para você. O outro... Ah, uma banana. Aí vem o Kiko e larga uma... O Kiko não, né? Vem o... Não era o Kiko. Acho que era o Nhonho, né? O Nhonho, né? O Nhonho chega e larga uma melancia, né? Daí ele fala... Dá uma treta na aula lá. O professor Girafales fala assim... Ah, pega essa tua melancia e vá para o pátio e coma toda essa melancia. Só volte quando tiver comido tudo. Aí o Chaves levanta a mão, né? Castigue a mim. Por que aquela professora não me escolheu? Por quê? Por quê? Caraca, cara. Foi o Godines? Se forber, foi o Godines mesmo. Por que castigue a mim? Não fez o tema de casa? Hoje à noite eu vou sentar na sua cara. Castigue a mim, professora. Castigue a mim. Vamos conjugar os verbos, vamos. Tá ligado? Fazer um murlocão. Tchau.